Um afrodescendente americano foi o criador do primeiro videogame com cartuchos, mas a história não fala dele. Você sabe por quê? Jerry Lawson trabalhava em uma fábrica de equipamentos eletrônicos chamada Fairchild Semicondutores. Apaixonado por fliperamas, decidiu usar os equipamentos da fábrica para criar o seu próprio arcade. Seus chefes, apreciando o trabalho bem sucedido, ouviram seu segundo projeto, um home videogame com cartuchos intercambiáveis. Em seis meses, Lawson apresentou o projeto e em 1976, a empresa lançou o Fairchild Channel F, o primeiro videogame que trocava cartuchos. No mesmo ano, um consultor da Fairchild, Gene Landrum, levou para a Atari a seguinte mensagem. O que eles estão produzindo, algo que é a prova de idiotas, a prova de crianças e resistente a problemas elétricos residenciais, é perfeito para se ter na sala. Depois de correr muito, em 1977, a Atari lança o console 2600, esmagando o Channel F com ações em lojas e comerciais de TV. A Fairchild decide não revidar, já que eles eram focados em vender peças e não produtos manufaturados. O Fairchild Channel F é um dos videogames mais raros e os filhos de Jerry, Anderson e Karen Lawson, hoje divulgam toda a história incentivando jovens negros a serem cientistas e a seguirem o ramo dos videogames. Havia um homem preto no Vale do Silício antes de lá ter esse nome. Jerry Lawson inventou o videogame de cartuchos cambiáveis.